A CIDADE NO BRASIL A Béja na unha, que estranha Que bizarro Eu sei que os passos Eu conversei com a Béja Onde você vai, Cacau? Noite de gala, né? Ai, que delícia O Zé O Zé O Zé Obrigada Eu falei pra ele Cara, mas você tá com o cara, você tá gritando aqui O que? Gostei Mas a Lícia tá aqui Lícia tá aqui Lícia tá aqui Obrigada Amor, ela não calta neles Tem que ir no nenhum Aquela frase que eu te falei De novo No meio canto Tá mais livre agora Tá todo mundo aqui Nossa, tá muito vazio É uma presença de palco violenta Não, achei essa Talvez não fosse a melhor O Brasil não tem mais ninguém Tchau Tchau Tchau